A película Ida do polaco Pavel Pavlikowski é vencedora do Lux Film Prize, um galardão atribuído pelo Parlamento Europeu. É a oitava vez que os eurodeputados desempenham o papel de júris de cinema. Este prêmio faz parte da estratégia do Parlamento para apoiar o setor audiovisual e fomentar a construção da identidade europeia. Tenho muito orgulho em estar aqui para receber este prêmio por Ida. E este, quando o nosso filme acabou também de receber o prêmio principal da European Film Academy em Riga, o que suponho faz de Ida o filme mais europeu deste ano. Ida conta a história de Ana, uma jovem órfã polaca que personifica a história recente da própria Polónia. Dedico-o a todos os realizadores que fazem os seus próprios filmes por amor da arte e para passarem uma mensagem, em vez de ser só para ganharem dinheiro. O filme está igualmente nomeado para os Globos de Ouro na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. Arquahol Legenda Adriana Zanotto